História também de luta. Agora no boxe, o esporte que pra alguns é apenas de força, pancadas, pode ser pra outros uma terapia. Há 15 anos veio a primeira pancada. Com um ano de idade, como ele não fixava o olho no olho, ele não mais olhava pro olhar de uma pessoa, né? E não atendia pelo nome, já com um ano de idade. Então com aquilo ali eu comecei a pensar que poderia ter alguma coisa com ele. Mas foi a segunda que mais doeu. Foi o diagnóstico, aos 3 anos e meio, quando a psiquiatra falou o seguinte. É autismo, sim, você leva pra casa, não tem cura e não tem o que fazer. E chega um momento em que essas porradas da vida cansam. Pro Pedro e o André, por exemplo, esse momento chegou. E eles resolveram encarar esse adversário de frente. Foram a luta, literalmente. O André já fez natação, ele já fez ecoterapia e ele sempre faz caminhada. Só que com o Macarrão, com o professor Macarrão, a gente conseguiu introduzir, fazer com que ele aceitasse fazer o boxe. O professor Macarrão foi campeão matogrossense de boxe na categoria até 61 quilos em 2012. Lutou profissionalmente até o ano passado. Mas foi justamente na mesma época em que foi campeão estadual que o boxeador foi à lona, depois de um nocaute diferente. Eu tive essa experiência há uns 5 anos atrás. Teve a procura de cadeirantes, paraplégicos, procurar a modalidade do boxe e não tinha essa acessibilidade para portadores de deficiências nessa época. A sensação de impotência diante da situação fez com que o pugilista se especializasse. Hoje, os golpes de direita e esquerda que recebe não valem mais o cinturão. Quem bate agora são os novos alunos, especiais como o André. Você pega uma pessoa, você foca no alto rendimento, no esporte em si, passa as técnicas, exige, faz cobranças. Para as pessoas especiais é diferente. Você introduz a modalidade de luta de uma forma lúdica, de forma de brincadeiras. Brincando de se desenvolver. O autismo é um distúrbio com vários níveis de comprometimento. No caso do André, a fala foi a mais afetada. Com isso, para se comunicar, ele desenvolveu outros dois sentidos. A audição, que ele usa para mostrar a admiração que tem pelo cantor preferido. E o tato. Com as mãos, ou melhor, com as luvas nas mãos, André tem mostrado um poder de superação que ultrapassa qualquer expectativa. O nosso objetivo não é nem conseguir algo muito grande. O objetivo que ele já conseguiu, na verdade, é fazer com que ele interaja e que ele saiba, que ele tenha segurança, que ele é possível fazer muitas coisas além do que ele já faz. É, ele ainda não bate tão forte quanto o professor Macarrão batia quando lutava. Mas isso é só o começo. E nessa luta individual do André, uma timidez pode até vencer a outra. Por hoje é só. Amanhã o Globo Esporte...